Fala Conexão Esportes! Estamos aqui no Kia Center, onde queremos assistir o jogo do Philadelphia Seven Sixers contra Orlando Magic. Olha lá, top demais! Daqui a pouco vão ver mais imagens desse grande jogo da NBA. Alô, Conexão Esportes! Agora sim, dentro da arena. Olha aí, que coisa linda! Mais um sonho sendo realizado. Estamos aqui para assistir o Philadelphia Seven Sixers contra o Orlando, com a camisa do meu filho. E vamos lá, daqui a pouco mais cenas do jogo. 35 years ago, it was Pat Williams who turned the dream into the Orlando Magic by co-founding the team. Williams then served as the Magic's general manager until 1996. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Paulo Kimberly e o 1t guard, 6'5, 11-5, Silverless é o 4, Mason o outro guard, 6'5, 1, Holy 있는데 Babiana Intelligence Xander 6'1, 13-4,athon E Parker Jr. Fala Conexão Esporte! Eu e minha família aqui, a cinza, a solfe, esse então foi esse jogaço que aconteceu aqui, olha lá, 102.95, ainda falta 1 minuto e 20 para terminar o jogo, mas essa foi, né, uma vitória aí tranquila do Orlando Magic. Valeu pela experiência, galera, show de bola!